O banner avisa, fotógrafo à frente, quer uma foto legal? Passe pela marcação, que é feita por estes cones coloridos. Na outra ponta está o Jefferson Alves, publicitário que tira fotos voluntariamente das pessoas que estão correndo ou apenas passeando no parque. E tudo começou por acaso. Na primeira fotografia que eu fiz de um rapaz que estava passando aqui, a gentileza e como ele me tratou me fez querer fotografar mais as pessoas que estavam passando. O hobby virou um compromisso pessoal todo fim de semana, sábado e domingo, a partir das 7 horas da manhã. Jefferson fica neste ponto do parque tirando as fotos. O resultado é emocionante. Tem uma história que me marcou demais, que foi de um senhor, que eu tirei uma foto dele um dia aqui no parque. Ele não era daqui, acho que ele era de presente prudente, se não me engano. Essa foto que eu tirei, ele usa para poder fazer os posts no Instagram. Foi a primeira corrida que ele fez após realizar uma cirurgia do câncer. Então, tipo assim, essa foto, para mim, é a foto que mais importa até agora, que faz tudo valer a pena. A Mel, que já virou estrela do parque. Ela adora passear e posar para as fotos. Faz sucesso. Ah, é, graças a Deus, muito bom. Com 3.200 seguidores, as fotos ficam disponíveis no Insta, arroba fotosfree.cg. É só clicar na Bill e na pasta de fotos conforme a data do registro. As pessoas não precisam pagar pelas fotos, a não ser aquelas que queiram ajudar na campanha para a compra de um drone. A intenção é usar o drone para fazer vídeos e depois disponibilizar também para as pessoas. Não é só o drone, eu coloquei o drone como uma meta, porque eu acho que a gente precisa ter uma meta para tudo, né? Então, eu coloquei o drone como uma meta. E aí, lá na página tem o link também, que a pessoa pode fazer a doação por Pix lá, para a gente levantar uma caixinha e comprar esse drone. E aí, o drone vai ser usado pelo mesmo objetivo, filmar aqui, filmar as corridas, enquanto as pessoas estão se exercitando. A ideia é essa. E aí, o drone vai ser usado pelo mesmo tempo.